Amanhã, dia 28 de fevereiro, comemorado o Dia Mundial das Doenças Raras. Estamos aqui em Curitiba com várias associações nesse movimento para divulgar as doenças raras. Eu sou da Associação das Síndromes de Williams, temos várias outras síndromes e doenças, então temos vários familiares aqui nesse movimento, em pró, não só do conhecimento, mas da luta em favor dos direitos das pessoas com doenças raras. Como é que entra em contato com você? Comigo, pode entrar pelo e-mail abswpr.org.br. Teu nome? Luciane. Luciane. E também vou deixar meu celular, 9977-6437. E amanhã, o que vai ter aqui? Amanhã, a gente não vai ter nenhum evento, vai ter um evento na segunda-feira, na Fundação Ecumênica, com vários, é um evento com a Secretaria de Estado da Saúde, vai ter palestra com a definição do que é doenças raras, com o profissional doutor Salmo Rasquim vai estar participando, doutor Rui Piloto, na verdade, enfim, então amanhã, segunda-feira, das nove da manhã até mais ou menos, eu não sei bem o horário, mas a Fundação Ecumênica, a Secretaria de Estado da Saúde, que está promovendo esse evento, e daí às seis da tarde, na Assembleia Legislativa, a deputada Maria Vitória está fazendo uma sessão solene na Assembleia, divulgando as doenças raras, na verdade. Onde que é a Fundação Ecumênica? A Fundação Ecumênica fica no Jardim Botânico, mas eu tenho que confirmar, eu acho que esse evento vai ser no auditório da Secretaria de Estado da Saúde. Se entrar no site da FEP, que é fp.org.br, está lá o link para, é gratuito a inscrição, é que lá é muito ruim de chegar, na Fundação Ecumênica. É, mas eu acredito que não vai ser lá não, vai ser no auditório aqui do centro da Secretaria de Estado da Saúde, que está promovendo esse evento junto. Que maravilha! Eu acho fantástico essa união, porque quando você trata de uma síndrome, coisa, pô, é um grupinho, né? É, nós somos um universo bem pequeno, né? É, aí foge a tensão. Até que não sei se você pode notar pelo banner, né, são várias ali, né? Sim. Porfiria, né, daí tem adrenoleucodistrofia, a Zeca Mugiati, a X-Frágil, que está aqui também, daí tem ali a Obadim, eu não tenho bem lembrança, né, mas nós temos filme de Rete, tem ali, ó, a Niemann Pickle, que é também uma outra, né, uma outra síndrome, né? Então, realmente, a gente tem que se unir. Lógico. Porque ele já é, né, um universo pequeno. E nós estamos com esse problema de crise econômica, tudo, se der bobeira, vocês ficam para o segundo plano, né? Então, olha só, essa definição, juntos somos mais fortes, é, não só para síndromes raras, mas no Brasil, né? Tchau. 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 Tchau.